Trezena de Santo Antônio, oitavo dia. Oração inicial para ser feita todos os dias, antes de começarmos a trezena. Santo Antônio, confiando na vossa incomparável bondade e no grande poder de intercessão que tendes junto de Deus, a vós me dirijo nesta novena que vos ofereço. Vós, que sempre tivestes compaixão dos necessitados e dos que sofrem, voltai para mim o vosso olhar de bondade e alcançai-me a graça que vos peço agora. Digam o que desejam. Fazei que durante estes dias que vos consagro, eu aprenda de vós a amar melhor a Deus e ao próximo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oitavo dia. Santo Antônio e o Espírito Santo. Palavra de Deus. O Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo o que eu vos disse. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 26. Palavras de Santo Antônio. Em contato com o Espírito Santo, a alma vai, pouco a pouco, perdendo suas manchas, sua frieza, sua dureza e transformando-se totalmente naquele fogo aceso dentro dela. Ó Deus, vosso Espírito criou do nada todas as coisas. Tornou-se a força dos profetas e a coragem dos mártires. Pelo Espírito Santo, vosso Filho foi concebido no seio de Maria e por ele nasceu a igreja no mundo. Vosso Espírito fez de Antônio o santo de todos os povos e o pregador de vossa palavra. Que sua luz nos ilumine sempre e nos transforme de pecadores que somos em santos para vossa glória. Amém. Pai nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos. Tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder. Da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a reterna revelação. Da vida e seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco. Mensageira da ternura, providência dos que choram. Nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha. Estrela da humanidade, rosa mística da fé. Lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós. A mãe das mães desvalidas. Nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz. Desde a paz da manjedoura, as dores, além da cruz. Assim seja para sempre. Ó divina soberana. Refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora, a vossa missão sublime. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada. Que nunca se ouviu dizer que fosse por vós abandonado. Aquele que a vós recorresse, implorando vossa proteção. Animado por igual confiança, venho a vós, ó fiel consolador dos aflitos. Prostro-me a vossos pés. E pecador como sou, ouso aparecer diante de vós. Não rejeiteis, pois, minha súplica, vós que sois tão poderoso junto do coração de Jesus. Mas escutai-a favoravelmente e dignai-vos a atendê-la. Amém. Responsório. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no àqueles que o viram e digam-nos paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermoção. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. Agradecimento. Alegre, Senhor Deus, a nossa vida. Essa solenidade votiva de Santo Antônio. Vosso confessor e doutor. Para que sempre se ache fortalecida com socorros espirituais. E mereça alcançar os gozos eternos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.